Bom dia pessoal, bom dia Tik Tok, mais um comandante que lhe vi aí no nosso canal do Tik Tok, seja muito bem-vindo seu comandante, sei como é que vai terminar essa história, mas não te vou bloquear, fica mesmo aí tá, fica aí para aguentar algumas verdades da Helena Garcia. É assim pessoal, fiquei a refletir e dizer que normalmente num país sério, o laborinho, o ministro do interior, ele tinha que ser processado, estou a falar bem num país sério, porque Angola não é um país sério, porque a pessoa que está dirigindo Angola, ele mesmo não é sério, os seus colaboradores não são sérios. Eu assumo aquilo que eu estou a falar e não escondo a minha cara, sou sincera nas minhas palavras e não tenho medo de ninguém. Vamos fazer um mandato internacional, não tenho medo de ninguém, assuma aquilo que eu estou a falar, Angola não é um país sério, porque se Angola fosse um país sério, as acusações que o Angelo tem feito contra o laborinho, ele tinha que sair e se explicar, mas como ele sabe tudo aquilo que estão a falar, é mesmo verdade, por isso é que ele não sai, para se explicar e também não tem ninguém que possa pegar este homem para lhe processar, porque a Constituição pertence tudo a eles, esses incompetentes, a Constituição pertencem a eles, sabe minha família, por isso não há ninguém que possa processar o ministro do interior, mesmo o João Lourenço, ele também tinha que ser processado, crime contra a humanidade, Helena, isso que você está a falar tem prova, você tem os vídeos, os vídeos que matam em Zungueira, você não tem, você não tem os vídeos das violências feitas nesses polícias aí, incompetentes, você tem um vídeo, o crime é esse, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo, os polícias a baterem, a maltratarem um dos bandidos, mas temos bandido naquele parlamento, crime contra a humanidade, é assim que se trata dos bandidos, bater neles, atirar água quente, isso é desumano, vou vir, vou vir mais com vídeos, vou vir novamente atacar essa governação, do João Lourenço, é meu, é teu direito, não tenha medo família, vão nos prender, em todas as vezes que nós falamos, e que eles nos prendem, os que vão ficar, vão falando sempre, não prenderam tanais, Adolfo Cabo está preso, mas nós que ficamos, estamos sempre a falar, vamos passar a denunciar sempre, ainda que prendem Helena, os que ficarem vão sempre a denunciar, é tanta gente por aí, Angola é grande, somos muito, muitos habitantes, não podemos aceitar essa máfia, essa mania de dizer que, ah, se você fala a verdade, vão te prender, Angola é nosso país, não é país do João Lourenço, muito menos do laborinho, daquele governo dos bandidos, imagina, fez sair tudo, até agora ninguém sabe para se explicar, na França o Sarkozy lhe prenderam, ele está lá com picadeia, e por que que o laborinho não pode cumprir com picadeia, e ele mesmo também é o João Lourenço, João Lourenço, você tem processo grande, na Holanda, no Tribunal Constitucional, fica a saber, ok, por aí chega, comandante, você que veio aqui, se eu ver o teu comentário negativo, vou te bloquear, porque não somos amigos, ok, não estou lá para brincar, e não se brinca com a vida do povo angolano, ok, se vocês são fãs, ficam lá no vosso fanatismo lá, com o vosso salário de miséria, ok, obrigado, estamos juntos.